Música Já assisti a algumas situações em que comediantes que se calhar não têm tanto traquejo têm uma posição muito agressiva para o público e depois aquilo cria uma tensão totalmente desnecessária acaba por, corres o risco até de estragar a noite por completo quem vier a seguir a ti ou quem foi antes a noite está completamente estragada sem necessidade nenhuma, só por totalmente gratuito houve uma vez que quase caí nesse erro não se pôs teclar, eu estava a contar as piadas e ele queria sempre dar a pantes achava que sabia qual era a pantes das minhas setups e faço uma e ele, ah vais dizer isto, bumba e faço outra, ah vais dizer isto, bumba e há uma que eu paro, faço a setup e eu, qual é a pantes? ele, ah é isto e eu, não, vejo, mais valia está escalado a partir de agora vai escalar a boca e vai só ouvir mas depois eu pensei e falei depois com o resto do pessoal que lá estava acho que inclusive é, acho que foi o Soares ou o Dago, já não lembro um deles disse-me assim, pá tu foste muito agressivo ali para o homem eu realmente ele estava a ser um pouco coisa, mas foste demasiado agressivo e aquilo fez-me um clique, eu realmente fui porque havia outra forma de dizer aquilo mas eu já estava cansado e reagi um pouco a quente mas fui demasiado bruto hoje em dia a minha postura em palco, às vezes com o público é assim um pouco mais agressivo mas é mais, estou-me a cagar para vocês mas tenho sempre aquele carinho de, pá estou a brincar contigo ou depois faço uma piada mais tranquila com a pessoa para a pessoa perceber que está tudo na boa e tranquilo mas há gais que não desmancham, não é? tipo, é agressivo com o público de início ao fim, estão-se a cagar se ofendem, se estragam a noite, se não estragam se me disseres, ah, se calhar o Guilherme Duarte fazer isso, tudo bem quase tenho a certeza que ele depois agarra o público novamente e agarra aquela pessoa e dá a volta tenho boa experiência nisto se for alguém como eu que faz isto à meia dúzia de dias pá, não vou ter a estaleca dele e vou possivelmente estragar a noite tanto a mim como a todos os meus colegas que lá estão e ao público particularmente e então acho que já alguma malta já assisti uma ou outra vez malta a fazer isso e depois acaba por mandar a noite um bocado abaixo esse caminho está cheio de obstáculos e está cheio de perigos porque imaginando que tens essa postura e até está a resultar uma postura assim mais raivosa e está a resultar tu estás sempre a uma piada daquilo de escambar completamente porque se não tens experiência se o público está contigo e ganha confiança vou ainda mais longe tu metes uma quinta e de repente, epá, perdes o público todo essa postura, para quem sabe fazer é muito fixe mas está sempre no fio da navalha depois podem dizer assim ah, mas eu para dominar esta arte ou esta forma de fazer eu tenho que praticar então vou ter que cair realmente não está errado, não é? nós sabemos que no stand-up a gente pratica em palco é com as pessoas as piadas que nós fazemos nós sabemos se elas realmente resultam ou não em palco, não é? em casa esta arte, por assim dizer também tem que ser treinada em palco pá, mas eu acho que às vezes é demais tens que... antes de começares a fazer isso tens que ver muita gente a fazer perceber como é que se faz é o que tu dizes é não pôr a quinta mete-se hoje a primeira e a segunda a próxima vez já mete-se uma terceira pá, e ires gradualmente lá está, acho que às vezes podes correr o risco de estragar na noite e acho que não há nada que justifique estragar uma noite de comédia porque as pessoas vão lá e para rir não é? para sair de lá chateadas esse jogo de... estás no texto estás fora do texto para fazer crowd work e neste caso mais... um crowd work mais assanhado se o texto for fraco se recorrestes ao crowd work como escapatória é pá, o texto está a correr mal vou para o crowd work e aí afundas-te depois não tens mais nada ou tu queres testar isso mas tens um texto sólido à prova de bala tenho aqui uma ideia isto só vai resultar daqui a uns meses ou daqui a uns anos mas para ir testando perdia um bocadinho público mas o texto está seguro volta a ganhá-los até podíamos pensar isto de forma lata até no crowd work nada contra o crowd work mas apenas o crowd work muito facilmente vais para um lugar comum já não estou a dizer aqueles lugares comuns hiper batidos de... é um casal não sei o quê até isso dá para contornar podes começar por esse cliché e depois contornas este tipo de coisas este ir para o público a interação só funciona quando já tens alguma ginástica e uma confiança daquilo que queres fazer mais uma vez podia recorrer a palavras do Jezelnik quando a Cummings numa conversa com ele no podcast dela conselho-lhes é que darias um... um idiota iniciante documentário do Seinfeld o Comedian escreve muito e atua muito cada comediante tem uma imagem daquilo que deve ser um comediante sai daquilo que tu és e aproxima-te mais de mim porque é que sou o ideal é claro que isto não tem força nenhuma escreve muito e atua muito e agora? o Bussal na Comédia seja na outras áreas está sempre à espera de uma forma epá, este gajo que sabe muito seja... fórmula resolvente de última forma e a partir de agora é que eu vou explodir mas não há há isto mas ninguém quer saber disto que é escrever ou ir a palco ou beber merdas falhar e tentar lapidar as coisas ninguém quer saber disto posso dar um bocado o meu exemplo eu fiz o curso da banca em 2018 fiz a gala não me correu mal mas o texto que eu fiz e olhando hoje para ele não me identifico de todo com aquele texto não era aquela a pessoa para a qual eu me sinto confortável demorei a perceber isso e depois a seguir à gala fiz uma atuação na rua de desvindos num bar qualquer muito difícil e eu pensava que eu como normalmente tenho piada nem preciso ter o texto decorado é ir lá e dizer umas merdas epá e foi uma noite de merda para mim estava lá uma alta que se esforçou epá e depois eu senti-me mal com aquilo e eu assim fónex eu podia ter estragado a noite a estes gais porque simplesmente vim para aqui cagar-me para isto e eles tiveram um bem de trabalho o rapaz que organizou aquilo teve um bem de trabalho a arranjar o bar a organizar a noite a arranjar o sistema de som e tudo e eu fui para ali cagar-me na testa basicamente e depois daí não fiz mais nada e depois a tempo de pandemia o Paulo da banca mandou um e-mail criou uma cena que era o ginásio do stand-up e não sei o quê que era para a malta treinar e tal andava a escrever umas coisas queria experimentar e tudo mais ou é agora ou não é nunca epá e andava sempre a ir ver malta em bares e via malta a correr menos bem e eu assim epá se é para isto eu acho que também consigo e se esta malta que eu acho que não correu assim grande coisa fez rir eu também consigo fazer rir e então tive um bocado naquilo comecei a conhecer outros comediantes comecei a vê-los falar das atuações bem de ser as más e comecei a ganhar o bicho e então fui há um rapaz que é o Ricardo Camilo que organiza as noites uma super dinamizadora eu tiro-lhe o chapéu porque o gajo tem trabalho tem família e mesmo assim abdica de tempo que ele podia ter para descansar e para a família e para organizar noites tenta pagar a todos sejas open mic convidado headliner pá tiro-lhe o chapéu e o gajo fez uma experiência no hotel onde a mulher é diretora ou uma coisa assim parecida e convidou-nos e eu fui pá o texto mais ou menos estudado assim algumas coisas ainda coladas a cuspo e não me correu excepcionalmente bem mas já fui com uma vertente assim um bocado mais ácida mais negra a mulher ele tenha dito é pá não vá-se assim não sei o quê ele deu lá uns toques no texto e é um gajo com tanta experiência quanto eu mas pronto ele conhece a casa e eu assim é pá mesmo assim não é isto foi na altura que abriu o Comedy Club mais coisa menos coisa em 2021 20 20 acho eu acho foi ou 2021 não sei precisar se calhar até foi 21 eu acho que foi 21 sim que eu comecei o ano passado por volta de setembro acho eu ou outra vez portanto acho que foi nessa altura acho que foi em julho de 21 será eu recordo-me deles terem feito o aniversário acho que ainda não fizeram dois anos eu acho que é um ano pronto deve ter sido em é 21 pronto 21 ou 20 não interessa ok vou mandar-me ele para lá e vou fazer um Comedy Club e vou pá que ele tem que correr bem é pá e vou para lá uma parte ainda hoje uso outra parte risca completamente e fui para lá e começo a entrar mas Comedy Club pá não estás a atuar com malta como tu que fez o curso há meio de duzentos dias e coisas assim tinhas lá malta grande tinha tinha o Guilherme Fonseca ou o Zindro o João Pinto e isso tudo aquela pressão já tinha a pressão de estar a atuar ali mas eu pois é a luz é os cinco minutos é aquilo tudo uma cena e bada nova é pá espalhei-me ao comprido eu costumo dizer que é se houvesse o ranking das piores atuações no Comedy Club eu estava lá no pódio na boa podia não estar em primeira mas segunda ou terceira estava de certeza correu-me muito a mal muito a mal mesmo quase ao ponto de me irem tirada do palco porque não vi a luz a pescar dos cinco minutos nada passei o tempo estava a enterrar o público cansado de mim e eu continuava a existir uma merda autêntica e eu aí pensei é pá eu vou desistir desta merda não tenho jeito para esta merda ia de férias para o Porto e decidi ir mandar mensagem para o Ferro para ir lá atuar e foi aí que pá olhei para o texto e disse não eu vou ter que fazer um texto à minha imagem o que eu gosto de fazer o que coisa e foi escrever reescrever o texto todo foi atuar correu razoavelmente bem depois tive outra atuação correu um bocadinho melhor e vai-te encontrar aquilo que tu dizes eu só consegui perceber a minha persona ou persona que não sei se já encontrei ou não mas que estou a ir ao encontro dela atuando errando escrevendo testando piadas em palco e isso o Jazz Alnick dá a receita que acaba por ser a receita ideal para a comédia tu precisas de errar precisas de ir a palco e precisas de errar e acima de tudo uma coisa que cada vez mais eu tento treinar em palco é quando estou a dizer as piadas ao mesmo tempo conseguir analisar a casa para perceber se realmente eu nunca gravo as atuações é raro levar pessoas para me gravarem coisa assim e então não tenho a sábio e então tento analisar a casa consoante as piadas que vou dizendo e perceber ok esta bateu mais aqui não bateu tanto ali porque chega a casa vou pensar sobre a piada ok tal e eu continuo a dizer sou um preguiçoso que não escreve assim nada para além há malta que escreve todos os dias eu ainda não consegui pôr esse hábito em mim é uma falha quero cimentar esse hábito mas lá está é errando é correndo mal é noite eu costumo dizer aprendi muito mais nas noites que me correram mal do que nas noites que me correram bem e há muita malta que não olha para isso dessa forma acha que aprende é com as noites boas claro que aprende sempre com as noites boas mas as noites boas a meu ver é onde tu aprendes mais e é tanto lá em cima do palco é correndo mal é pôres o pé em falso ok não devia ter ido para ali acho que esse é um conselho sábio podes ler livros podes fazer bueda cursos e não sei o que mas se tu não fizes a palca atuar acho que dificilmente vais ser um bom com o dinheiro ok e ele também disse uma coisa que acho que complementa aquilo que tu disseste o melhor professor ou a melhor professora neste caso é a humilhação se um dia te sentires humilhado correr tão mal tão mal aí é que vais aprender concordo só há dois caminhos ou desistes ou agora fui ao chão como é que eu me levanto não é? a humilhação de sentir não fui nada quando se pensa no stand-up costuma comparar-se à música nomeadamente ao hip-hop o palco é muito parecido ao bode quando tu vais ao tapete partindo do princípio que estás consciente deixas o árbitro contar até aos 10 salvo o erro ou levantas não há outra forma aquela queda para um ego frágil pode contar não é? e que caraças cair não tens grandes hipóteses quanto mais tempo estiveres no chão mais próximo estás do que eu há uma situação já me aconteceu também ter uma noite má mas à partir eu sabia que ia ser má para mim porque eu sabia o que é que ia e é tal coisa eu como não não tenho ambição de fazer carreira de comediante para já isto para mim é um óbvio sou uma pessoa que precisa do meu emprego estável com o meu ordenado estável e isso é o que eu quero se me dissessem olha escolhe isso e a carreira de comediante olha paciência lá vai a carreira de comediante vou atuando nas festas de aniversário e pronto mas preciso mesmo daquilo e então posso-me dar um bocado ao luxo de não vou estar a adaptar textos para certas casas da mesma forma estou completamente à vontade de uma casa dizer não te quero cá porque o teu texto não se enquadra com foi uma noite que disseram que à partir do meu tipo de humor não se enquadrava naquilo mas para eu fazer algo diferente para ter uma noite com menos difícil foi uma noite difícil para todos mas menos difícil foi com o Camilo e o que eu disse ao Camilo foi olha Camilo fazemos assim eu vou com o open mic das-me só 5 minutos eu vou fazer o meu texto e são 5 minutos metes-me a abrir pá e depois quem vem a seguir a mim é malta boa é o Falcão é o Rodrigo Duarte é malta com estaleco levanta a casa na boa pá e eu faço os meus 5 minutos e está tudo bem foi uma noite muito difícil realmente no entanto no fim ainda tive duas três pessoas que vieram ter comigo que gostaram mas aquilo era uma sociedade recreativa nos confins de Setúbal com malta de 50 anos para cima estás a ver e um gajo e para lá falar de câncer e suicídios acaba por não ser realmente a coisa que eles mais esperam enfim saí na boa não saí frustrado não saí humilhado porque eu sabia que aquilo ia à partida ia-me correr mal e fiquei por outro lado até fiquei contente porque no fim no meio daquilo tudo ainda consegui que duas três pessoas viessem ter comigo e dizer que gostaram da atuação ok porra agora o Coma de Club não a primeira atuação lá foi humilhante para mim senti mesmo vergonha era aquela coisa de porque é que estou a ir para casa e o carro não tem vidros fumados porque era quase saí do Coma de Club se aquilo tivesse um túnel uma passagem subterrânea deixa-me sair por aqui para não ter que cruzar com as pessoas senti-me mesmo muito muito mesmo humilhado mas foi isso que também me fez já receste lá entretanto já lá fiz mais três noites sei que a segunda noite foi a que me correu melhor lá e as outras correram bem não voltei a ter uma noite má atualmente também tenho um texto mais sólido já sei já domino o texto já domino a dinâmica da coisa também é totalmente diferente obviamente com o Coma de Club é difícil ter alguém regular lá que faça só o humor negro acho eu tem que ser muito bom atualmente acho que a nível do humor negro de comediante no geral não quero repelá-lo só como humor negro mas de comediante o Miguel Vaz é uma máquina e acho que atualmente a bater no humor negro acho que ele sem dúvida alguma o melhor que está aí é pá tenho inveja dele nesse aspecto que ele é mesmo muito bom mas lá está sei que corro o risco de um dia ir ao Coma de Club e ter outra noite má mas lá está não me vou sentir mal porque sei que não vai só depender de mim sei que se correr mal é porque é uma casa que como tem um público muito velátil pá pode estar lá um público que não está para levar com humor negro e estar a levar com pessoas que falam de cancro ou suicídios ou merdas assim mas aí eu também estou à vontade porque ok não dou abertura a adaptar texto e podia fazê-lo para ter noites melhores mais conseguidas podia fazer pá e não estou para isso sou um pouco defensor de deves manter a tua identidade mesmo que não queira fazer carreira disto prefiro ser conhecido como olha este gajo sempre foi este estilo nesta altura talvez seja mais complicado mas há de chegar a um ponto em que vais ter tanto texto que tu podes adaptar sem fugir àquilo que és tens um cardápio de temas tão grande que consoante o público que está à tua frente mesmo sendo temas mais carregados que um humorista por exemplo de observação vais ter uma maior margem de manobra sim e eu costumo dizer hoje estou neste registro e dois para amanhã posso dizer pá não me apetece mais fazer isto acho que já não me identifico com isto e mudo o registro quando falo a identidade a identidade é fazer o que o que me está a apetecer agora te sentes à vontade exatamente é que a deira o que gostas de sentar exatamente não é estar a fazer coisas para estar a agradar ou para abrir portas se as abro também não sei dizer se moldar o meu texto ou tentar fazer um texto mais clean ou mais friendly me vai abrir portas ou não não sei dizer isso estou confortável e gosto de fazer quero estar ali no palco e ter aqueles 5 minutos ou 7 ou 10 e estar na boa e estar-me a divertir do que estar ali a fazer aquilo é pá e não me estou a divertir tanto e acho que o público vai sempre sentir isso uma coisa que também tenho aprendido é o público sente eu já tive noites que não estava tão inspirado ou não estava tão naquela já tive dias que fui atuar e antes de atuar disse é pá hoje não me apetecei atuar um anjo por mim olha tinha ficado em casa e desde que fui pai então isto acontece-me better vezes é pá hoje tinha ficado em casa não me apetecia nada vim para aqui fazer quilómetros vim para aqui atuar fazer 5, 10 minutos e não me apetecia nada às vezes o público sente isso e a noite não corre tão bem para mim e outras vezes pá corre-me badabém vou com esse mood e depois estou lá em cima começa a primeira piada entra bem começo a ganhar o coisa e bora é sempre a subir prefiro divertir-me estou lá para divertir as pessoas e isso acho que é uma coisa que os comediantes têm que ter também quem realmente quer fazer isto acho que temos que ter isso ciente acima de tudo nós estamos lá para divertir pessoas mas também convém que te divirtas porque senão as pessoas sentem que não estás-te a divertir é um bocado frete e é como o sexo vais fazer sexo não estás na onda é pá ela ou ela agora já digo isto vai sentir que não estás na cena e já não vai ser uma cena tão boa acho eu se bem que há algumas diferenças no sexo normalmente não está ninguém perto de ti a servir em priéis em princípio pá em princípio tirar cafés o sexo é aquela coisa que em princípio dá para fazer em todo lado mas de certeza que já houve pelo menos duas pessoas a tentar por exemplo não sei se esta ideia é real se é uma ideia mitificada quando pensamos nos esquemós pensamos em iglus aquelas casas de gelo pensando aqui no no pênis é um bicho que não se dá muito bem no frio não sei se o iglu é um sítio bom para o sexo será que o tamanho importa? tendo em conta que o esquemó está no gelo aquilo que ele tem para mostrar à mulher supondo que é uma mulher não é nada de especial depende imagina que eles estão super tapados com peles de estou a pensar ao ocidental estou a pensar na rua não estou a pensar ao ocidental se calhar fazem sexo vestido já vestidos exatamente portanto eles podem até podem imagina ter um cascol estás a ver um cascol de picha exato e depois arregaçam um cascol de picha inserem só o bocadinho que entra exato porque se ficar muito demasiado frio e desaparece exato recolho e acho que isto é uma boa ideia um cascol de picha imaginando que há nudistas esquemós é difícil saber se é masculino ou feminino realmente porque depois também devem ter todos não deve haver metrosexuais não deve haver depilação a experiência que eu tenho é com o frio o pênis diminui mas a minha temperatura nunca foi até graus negativos não sei o que é que aconteça à picha quando chegas a menos 30 graus negativos a picha diz é pá para isto vá à minha vida e vês a picha com duas malinhas e acima de uma foca e lá vai ela é pá desculpa falar mas o que é isto uma grande imagem é essa a picha olha para uma mulher nua mas o que é que tu estás à espera que eu agora puxo sangue que está para aí no corpo com uma temperatura desta estás mas é maluco embora também supostamente a picha vai entrar num sítio quente portanto pode compensar mas até entrar é boas lado pois é isso nos documentários quando vai um cientista ou um biólogo qualquer esteja no Polo Norte ou na Antártida é pá eles estão todos protegidos e o que não está às vezes há estalactitos sei lá nas orelhas ou seja bastava o pênis sair um momentozinho das calças gelo logo pior que podia acontecer é uma gangrena no pênis olha acabou-se o pênis pode haver aqui um jogo com a mulher eu tinha um pênis de 30 centímetros só que não estão as condições reunidas para que ele apareça assim nessa forma vais acreditar ou não a base da relação é acreditar no outro tu acreditas que eu tenho um pênis de 30 centímetros ou não vivemos aqui num ambiente que estão sempre menos de 30 graus negativos não tem culpa nos temos aqui agora não vais pedir para emigrar só para te fuder pagar um bilhete de avião conhecido agora atrás daquele urso polar que estava tombado mas se calhar agora as mulheres são mais emancipadas e acho muito bem nesse aspecto e eu acho que no Polo Norte deve ser igual porque e se calhar elas já estão a obrigar os homens a criar o gelo os glaciares a derreter em tudo para aquele que está mais quente olha em contraste então não são as grandes empresas que estão a dar cabo do mundo são as mulheres que querem ver uma picha como deve ser é isso se nós fôssemos para os sítios mais gelados mulheres com fábricas o que é que se produz nesta fábrica? nada nada não se produz nada nós queremos é ver um pênis em condições há gerações e gerações há mil anos que não se vê um pênis em condições criou-se ali uma espécie de concílio de gajas e de gays apreciadores de picha uma guilda de apreciadores de picha o que é que fazemos aqui? não vemos uma picha em condições há mil anos estão dispostos a acabar com o mundo? força estamos e depois vem a Greta a Greta como não gosta de picha vem dizer não, não a gente tem que proteger os glaciares e é por isso que ela não se chama Greta se não chamava-se picha exatamente a picha Thunberg ou o que é? foi uma piada fraca têm de perceber que foi no encadeamento tivemos a descobrir a razão pela qual há o aquecimento global não sei se é fraca porque não há aqui o tribunal das piadas sim, não há aquilo que me aborrece é quando é é formulaico e quando é uma forma que é repetida até à náusea eu posso ver que é uma forma ok, já me está a fazer um bocado de cócegas mas se eu perceber que o comediante está sempre a usar a mesma fórmula vezes em conta eu é estou a dizer para mim para o público às tantas por um lado não vamos chamar o público de burro mas por outro também não tem ter não são os intelectuais da comédia sim, sim e nem interessa isso não interessa não sei se a comédia foi pioneira nisto está aqui a pensar numa arte que sofra do mal parecido talvez a fotografia a fotografia provavelmente é a arte que se emancipou do artista hoje toda a gente é fotógrafo ou pelo menos a possibilidade de tornar-se fotógrafo partindo do princípio que o fotógrafo é aquele queira fotografias está ao alcance tu vais uma FNAC ou uma VORTEN a partir do momento queira fotografias o comediante dá a sensação que é só escrever uma piada e como a piada é por norma subjetiva notas nas redes sociais há muita gente a tentar ter piada depois a ter piada é outra coisa e depois a ter piadas originais ainda é outra coisa uma piada que por mais que tentes não consegues encontrar a forma até mesmo para alguém mais versado na comédia é difícil é tão apetecível é tão apetecível não aqui estou-me a contradizer é mais apetecível por exemplo hoje ser ativista gera mais engajamento ser comediante hoje já não é tão apetecível houve ali uma altura sim era apetecível ser comediante toda a gente tentava as suas laraxas mas hoje há pessoal que ok se gosta de fazer comédia faz comédia mas aquele pessoal indeciso ou que quer exibir-se ou ganhar following não vai para comediante não vai para comédia experimente uma coisinha experimente a outra experimente a outra experimente a tudo ao mesmo tempo e vai criando a sua laraxa tu atualmente já tens os músicos ativistas que depois de música se calhar se faz a analisar não é assim mas vai sempre depender de gostos pois aí já algumas vezes aqui no outro podcast que eu tenho até mais que um que eu tenho que agora está parado com o Gonçalo Patrício onde há pessoas à merda toquei uma vez ou duas neste tema num podcast que eu tenho o Tonel de Vento já algumas vezes não tenho nada contra o ativismo em si é uma atividade nobre o que me preocupa é a forma como a maioria das pessoas reage não vai ser abonatório para mim mas reage caninamente às coisas sem pensar atiras uma coisa para a frente dessas pessoas e elas como se fossem um cão atrás de uma bola vão atrás sem perceber o humorista é espetacular já dei este exemplo mas posso dá-lo aqui outra vez quando a Anitta vê aqui aos festivais já não sei quais Vê mais que um e recordo-me pelo menos num houve uma discussão à volta da prestação dela enquanto cantora muita gente afinal não canta nada especial uma facção ainda numerosa ela é ativista quase pôrmos em pé de igualdade a prestação dela enquanto cantora ou artista de palco e se ela é ativista ou não se ela for realmente ativista a partir do princípio que é mesmo ativista isso mascara tudo o resto eu paguei 100 euros para ver uma ativista no palco uma atriz não sei se é americana posta uma fotografia com várias mulheres que mais tarde vêm a saber que são as irmãs e a família ou seja é aquela típica loirinha bonitinha olhos azuis e alguém vem comentar porquê que não está aí uma negra aí são as minhas irmãs e as minhas primas este coiso de caralho porquê que não está aí este ímpio de canino de calma 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 este agir de má fé não haver benefício da dúvida há sempre alguém mais maluco do que isto deve ter existido alguém com uma narrativa de pá tinhas que meter uma negra aí à força desculpa lá a tua mãe é que é culpada devia ter exaltado uma negra desculpa lá não ter uma irmã negra agora isso é desculpa no século XXI no século XXI estás a falar disso e fez-me lembrar aquela polémica do blackface pronto que existe N atores negros que podem fazer o papel em vez de ser um branco a pintar-se de preto ou castanho e fazer desempenhar esse papel epá eu não discordo acho que se tens uma eu acho que o princípio da representação é tentares ser o mais real possível excepto a ficção científica que aí não extrapolas mas as novelas e tudo mais tu tentas replicar o que existe na nossa realidade no nosso dia-a-dia e tentas ser o mais fiel a isso então não me choca que realmente se tens um papel que é necessário um negro ser um negro a desempenhar esse papel ou se tens um homossexual a desempenhar a fazer papel de homossexual ser um homossexual e as mulheres assim excessivamente mas há dias no trabalho estávamos a comentar qualquer coisa de uma novela epá não te sei dizer se calhar é esta nova da Sara Matos das Gémeas que tem andado aí não sei o nome mas que tem andado aí a falar muito e uma colega minha disse-me assim epá eu já vi a novela e há uma coisa muito estranha é que há gajas novas a fazer papel de velhas e tu depois começas a ver e bem atrizes velhas e mesmo atores velhos atualmente já não participam tanto como se calhar epá eu já não vejo novelas se calhar há 10 anos por aí mas há 10 anos atrás vias o Rui de Carvalho sim 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 Rui Melo vias essa malta toda que era velha a desempenhar papéis de velho e hoje em dia acho que deixou de se fazer isso desempenhar esses papéis e porquê que um deficiente porquê que há de ser um gajo normal numa cadeia de rodas porquê que não há de ver se há atores que realmente estão entrepados numa cadeia de rodas e são eles os atores e então mas lá está o blackface é que como é mais fácil associares a uma causa é que vais buscar isso pois o resto esquece é tal coisa é o osso mas compreendo pois está carregadíssimo de está carregadíssimo de tal mas acho que se passa bem sem sem o blackface sim eu acho que aquilo é muito legal em teoria também são boas mas rapidamente passamos para extremismos como já aconteceu várias vezes em Hollywood afinal o ator negro não é suficientemente negro afinal a atriz lésbica não é suficientemente lésbica pois cada grupo tem na sua cabeça este é o padrão da lésbica que eu quero para este papel tem que ser esta lésbica tem que preencher estes requisitos sendo um bocadinho Javardo há tantas há de ter alguns requisitos no campo sexual só se provar não sei quantas conas durante a vida é que está apta para porque é que é isso não ser suficientemente lésbica? agora que falas nisso se fôssemos a ver se calhar o Diogo Infante não tinha feito a maioria da carreira dele ele fez sempre galã galã de novelas e não não era um homossexual era sempre alguém com mulheres portanto realmente ele andou a roubar papéis galãs mesmo a sério que foram para o desemprego mas és a camarinha de prisão esse aí esteve no ativo melhor ou pior esteve no ativo e hoje cada vez que vêem o Diogo Infante às vezes num cartaz para uma peça de teatro ah cabrão mas nisso já tens razão tens razão vai sempre haver alguém que vai dizer que não é tão não é suficientemente gay vamos entrar aí num campo aí da pureza que é sempre bem estranho de não ser suficientemente aquilo que eu quero é quase arraiar já umas ideias de um rapaz de bigode pequenito as ideias de que tens preencher uns certos requisitos eu tenho observado nomeadamente empresas se calhar de maior dimensão ou não que realmente levam isto mais a sério da igualdade de género a ideia que eu às vezes tenho é que já contratam para preencher cotas e não por por mérito profissional eu acho que já há empresas que dizem eu até ao fim do ano nós vamos cumprir a cota de 20% de mulheres num cargo Y tudo bem mas esses 20% de mulheres que vão colocar têm mérito para latar realmente são boas profissionais esses 20% de pessoas com deficiência são bons realmente eu acho que isso é que é importante é pormos as pessoas certas nos lugares certos eu não me importo que uma empresa em vez de ter 20% tenha 50% de mulheres lá a trabalhar e que as 50% sejam todas realmente boas a fazer as atividades delas como não me choca que uma empresa tenha 1% de mulheres lá e que esse 1% seja efetivamente bom no que faz e isto aplica-se também a empresas com homens que não produzem o suficiente para latar então se não produzem o que é que lá estão a fazer? Troca e mete alguém eficiente ou seja acho que atualmente tu estás mais preocupado em não seres rotulado de xenófobos racista qualquer coisa daí homofóbica e coisas assim do que realmente veres aquilo vai trazer benefícios à tua empresa ou não? É preciso não esquecer sobretudo as grandes empresas aquilo que realmente elas são é aquilo que elas produzem mais a reputação e às vezes a reputação amplia de tal forma a empresa caso talvez mais manifeste é a Coca-Cola nós não sabemos muito bem o que é que vale a Coca-Cola tem uma hora à volta do que ela representa tu não sabes qual é a verdadeira imensão da Coca-Cola quando estás no campo das reputações tu estás no campo das imagens tu não queres que a tua imagem seja manchada por nada é uma conquista para a tua empresa tu estás de alguma forma a defender a tua empresa mesmo que do ponto de vista prático sejam más contratações do ponto de vista da reputação é uma conquista mas por exemplo a Coca-Cola se foi que o Abó dizia que o próximo ano ia ter uma cota na administração de 40% de mulheres e a minha questão e cumpri a cota e as pessoas vinham cá para fora a aplaudir e a Coca-Cola 40% de mulheres na administração mas depois essas pessoas que vêm aplaudir isso não vão ao fundo e não vão perceber se essas mulheres que estão na direção recebem exatamente o mesmo que os homens que lá estão têm os mesmos direitos que os homens têm e é isso que às vezes me chateia é que é tal o estado do iceberg tu vês a ponta está tudo bem mas depois por baixo tu não vês o que é que existe se calhar tens 20% ou 30% ou 40% de mulheres em cargos elevados lá mas depois tens um homem que executa o mesmo cargo e recebe 3 vezes mais que a mulher ou tem benefícios que a mulher não tem quem diz a mulher diz outra classe minoritária entre aspas e é claro que isso tem importância tem muito mais peso pegando a analogia do iceberg nós só estamos a ver o topo na questão de grandes ordenados e grandes cargos depois cá em baixo homens e mulheres estão a ganhar uma miséria ou seja há esta luta cá em cima de as mulheres também deviam estar no topo a ganhar mais não sei o que tem o mesmo valor e depois cá em baixo está tudo a ganhar a mesma merda uma fixação uma fixação pelos cargos altos é quase uma corrida ao ouro pode ser que nos calha a sorte no euro milhões vá e um dia vamos chegar a esse patamar por isso é preciso não danificar essas lutas das posições altas mas grande parte da luta propriamente dita é cá em baixo na base e por muito custe à esquerda tem perdido em todo o terreno os sindicatos são uma miragem aconteceu há pouco tempo os sindicatos a concordarem com os empresários para baixar isso é o sonho úmido dos empresários vieram sem uníssono esperma-te pelas paredes todas depois é tudo risível o que há atualmente é pirotecnia se chegámos a um ponto em que o livre-arbítrio é quase uma ficção porque tu estás fechado de uma gaiola que não consegues podes trabalhar o máximo que conseguires mas não consegues fugir àquele destino que está mais ou menos programado não consegues fugir podes dar uma guinadazinha pode ser uma coisa podes maquilhar o teu destino mas não consegues fugir ao destino é a base da esquerda tu devias ser capaz de fugir ao teu destino se te aplicasses ou seja ainda há esta ideia é as sobras da esquerda um alto da pirâmide a mulher devia ganhar tanto como o homem poderoso está bem os 99,9% estão na merda vocês esqueceram-se deles é o que gera não é likes neste aspecto mas é o que gera votos é o que gera notícia é o que gera buzz nas pessoas as pessoas pequenas bandeiras que tentam que usam e depois sim esquecem-se do que realmente é importante tens famílias que se calhar são ambos operários numa fábrica qualquer a receber o ordenado mínimo têm dois filhos o que recebem é para pagar uma renda estúpida e escolas e material escolar embora acho que agora já está pelo menos acho que o privaciclo já não paga as manuais tem os valos mas isso depende de município para município mas pronto mas esquecem-se realmente disso e como está na moda ser xenófobo machista e racista e isso tudo agora isso é que importa se calhar até as duas coisas se tu pensares que não és de uma forma privilegiado no sentido em que posso fazer tudo sem grandes consequências nesta forma eu faço o que fizer não consigo fugir ao destino ainda que eu sinta cá dentro que não é isto que eu quero ser teria se trabalhasse competências para outra coisa faças o que fizer não consegues sair desse labirinto de alguma forma o mundo falhou nomeadamente a esquerda a esquerda falhou eu também te digo uma coisa eu trabalho desde os 18 anos atualmente tenho 32 tenho uma regra que não aplico religiosamente mas a partir de agora não vou aplicar tanto porque depois outros valores outras prioridades aparecem mas eu tinha aquela coisa que é 5 anos num lado quem diz 5 diz 3 mas é tal coisa eu tenho um objetivo neste emprego e é receber X ou ter uma posição X vou estudar por mim vou fazer formações para conseguir atingir outros outros patamares e vou lutar por isso para tentar mudar o destino mudar a minha sorte por assim dizer houve uma vez que fui ter com o meu chefe e disse olha eu acho que a função que faço devia ganhar mais ele eu também acho vou falar com o patrão com o diretor e não sei o quê e deram um aumento sei lá 50 euros uma merda assim e aquilo não dava para compensar a deslocação quase e eu comecei a pensar isto não é nada e o meu chefe acho que devias ganhar mais mas eu não sou ninguém o patrão é que decida e tal tudo bem e a partir daí comecei a interiorizar que existe um ditado muito antigo que é quem está mal muda-se sou um gajo novo e se realmente continuar a estudar e continuar a tentar lutar para mudar o meu destino eu posso me dar o luxo de estou hoje aqui a trabalhar e amanhã vou trabalhar para o outro lado e até posso ir ganhar menos 100 euros do que estou aqui a receber mas se me derem possibilidade de ao fim de 2 3 anos vir a ganhar mais 300 do que estava ali a receber ok dou um passo atrás para dar dois atrás para dar depois um passo um atrás para dar 2 em frente acho que é assim e às vezes os ditados deixe-te dançar e à vontade e lá está o da agueca era bom exatamente eu acho que muitas vezes também se acomodam isto tudo para dizer isso porque nós também o destino se for pelos donos disto pelos patrões e tudo mais a gente não vai ser da ser pató nós vamos continuar a ser mal pagos continuar a ser merda eles continuam a enriquecer e nós continuamos aqui para pagar as dívidas que eles queriam e então nós também temos que fazer por nós nós temos que ir à luta temos que ok se eu realmente quero chegar a um patamar mais alto pá eu vou ter que investir em mim vou ter que perder tempo é verdade eu não digo perder é investir tempo em mim em formações em cursos sei lá o que é que seja e se vejo que aqui não tenho possibilidade de subir não tenho possibilidade de mudar o meu futuro vou à procura eu acho que Portugal ainda existe muita resistência a mudar de emprego existe muito medo das entrevistas de trabalho por acaso é uma coisa que me dá imenso gozo é entrevistas de trabalho gosto de estar ali a partir de já sei qual é que vai ser a minha decisão mas gosto de estar ali a obrigá-los a pensar um bocado no geral mas a gente oferece isto e aquilo e aquilo e assim então mas isto pode ser um bocado pancada minha mas tenho este fetiche por entrevistas de trabalho portanto que às vezes vejo um anúncio mando o currículo e espero que eles me contactem só para depois ir lá fazer esse jogo e no fim depois se realmente a proposta for boa mudo mas se não for boa caguei e olha perdi uma tarde mas que se lixo foi divertido existe muita resistência ainda olham para as entrevistas de emprego podes pôr isso no currículo podes pôr isso no currículo experiência em entrevista de emprego já pensei criar uma função para formar pessoas para ir a entrevistas de emprego usar com os recrutadores porque depois isso é outra coisa hoje em dia com as empresas de recrutamento quando são áreas mais por exemplo já trabalhei em call centers eu acho que quem recruta para call center não precisa ter grandes valências e então qualquer pessoa recruta para call center nem precisa de perceber de call center para te recrutar o cliente diz-te mais ou menos o que é que quer tu dizes à pessoa que está a concorrer e tu ou cumpres ou não cumpres mas para funções mais técnicas mais específicas o cliente dá-lhe a lista olha eu tenho que ter isto e isto e isto e tu até podes não ter dois ou três pontos daquilo mas podes ter outros pontos que são vantajosos para aquela função mas que não vão ser tidas em contas porque a pessoa que está a fazer o recrutamento não tem conhecimento disso e por vezes tu podes estar a desperdiçar um bom profissional que pode não ser excepcional mas pode vir a ser excepcional e contratas um que é mediano e nunca vai ser excepcional e é esta falta de sensibilidade que eu acho que ainda existe também no nosso mercado de trabalho é claro que a gente não vai resolver os problemas do mercado de trabalho português aqui numa hora não querendo alongar isto demasiado mas a questão dos presentes envenenados há pessoas que seja com a promessa de cargos mais elevados eu quero o cargo mais elevado porque o cargo mais elevado é um símbolo de poder pois isso é um presente envenenado o valor que vais ganhar é quase igual àquilo que ganhavas as responsabilidades aumentam para muitas pessoas é ideal porque é isso realmente que elas queriam e quer mandar em pessoas minha vida agora faz sentido se não tiveres essa cabeça pensas eu fui enganado disseram que eu ia ser promovido e estou num sentido pior as empresas portuguesas estão cheias disso de presentes envenenados eu posso dizer eu fiz uma mudança de emprego tinha um emprego que estava ele estava lá já há algum tempo o efetivo e tudo mais e na altura já estava farto daquilo saí e apareceu uma proposta que eu é pá isto é fantástico é um projeto é aliciante e não sei o quê ao fim de 4 meses vim-me embora porque ao fim do primeiro mês o patrão deixou de ter dinheiro para me pagar e eu assim fónicos e pensei ei cometi o maior erro da minha vida saí de uma coisa segura vim para aqui e não estou a receber estás a ver e depois saí dali fui para outra começou bem e depois entrou a mesma coisa a empresa faliu tive meses sem receber e eu assim foda-se mas não és tu que estás a falir as empresas ou és? é pá já pensei nisso também já tive isso é pá eu não quero errar não vou dizer assim não há mas vou arriscar esse lixo eu acho que é o Pedro Boucher e Mendes que em todas as coisas que ele se mete bom, agora se errar também ninguém o ouviste se não for é alegadamente por isso estou protegido se isto serve para os jornalistas também serve para mim foi alguém que me disse é só estou a replicar e alguém me disse é só estou a replicar eu não sou uma pessoa eu sou um papagaio não penso por mim sequer porque nessa coisa de aquilo que tu dizes é uma arma vamos partir do princípio que isso é uma verdade absoluta tinham de prender papagaios pois certamente há papagaios que sabem palavras que hoje são ofensivas será que a polícia tinha lata de bater à porta há algum problema senhor agente vem de prender o seu papagaio porque ele está a chamar nomes às pessoas não fui ensinou a dizer mamas e pila e pouco mais isso foi a vizinha foi a vizinha que ensinou isso lá está isso é quase uma utopia mas em parte agora com esta situação do Irão e andar aqui sempre à volta da política e coisas assim mas são coisas que também gosto de conversar eu desconheci por completo que existia uma polícia da moralidade e isso assusta-me assusta-me que possa começar lá está aquilo é um país extremista e tu cada vez mais estás a ter países que estão a ser governados por extremos seja direita seja esquerda seja o que for e existem merdas dessas polícia da moralidade verificam-se se a mulher tem um fio de cabelo de fora ou não ou se aquilo está bem posto o que é qualquer dia vão verificar se o homem tem a barba mesmo bem feita se é paro na China há uma polícia da moralidade mas é mais no sentido é mais na questão das redes sociais se calhas a postar alguma coisa que para o governo é proibido quando sabes tens lá alguém a bater-te à porta a gente e o que é que aconteceu aqui ah tu você escreve liberdade está parvo essa perda nem existe é inventar palavras talvez é um estrangeirismo é estrangeirismo exato mas tu hoje em dia no Facebook e nos Instagram e nas redes sociais tu também já tens um bocado disso tu tens posts que são bloqueados por só isso dá vaporas vendo-me crescendo começou com o Facebook quando o Facebook começou a perder peso e muita gente foi para o Instagram e para o Twitter no Twitter era mais fácil dizer é o Twitter isto aqui pode-se fazer tudo isto é um far west é terra de ninguém e entretanto o Twitter começou a meter medidas mais drásticas quando alguém analisar isto historicamente a partir do momento que baniram o Trump o critério começou a ficar muito vago há várias ideias perigosas que o pessoal repete sem pensar nas consequências uma ideia que eu quase todos os dias vejo por palada que é é uma rede social isto é uma empresa privada eles podem fazer tudo calma não podem matar pessoas nem estão acima de determinadas coisas estamos subordinados àquilo que as redes sociais não é assim tu não entras no sítio por aquele sítio ser privado não há leis se entras na merceiria do Sr. Arnaldo se ele quiser dar um tiro pegaste em 3 maçãs ele disse que era 5 quilos tu protestaste levaste um tiro pronto não tens nada a protestar não tens nada a protestar se ele diz que é 5 quilos é 5 quilos são 5 quilos a papaguear esta coisa de é uma empresa privada tem o direito de fazer o que quer que seja é sinal que houve aqui um curso de circuito já na cabeça o que aconteceu com a pandemia e que já vinha atrás esta tendência para as democracias agora estarem a virar todas para a ditadura algumas não são ditaduras assim exuberantes no sentido olha para mim que eu sou uma ditadura ainda é uma democracia tímida que está ali a namoriscar a ditadura queria ter investigado isso a sério e depois não tive tempo umas novas regras no Youtube e acho que é na Twitch também a nível de conteúdo alegadamente sexual e aquilo é tão vago tão vago tão vago que se eles quiserem podem bandir toda a gente ou seja se o conteúdo despertar entusiasmo sexual a outra pessoa tem o direito de mandar o vídeo abaixo só que aqui há uma cena belixada aquilo que desperta interesse sexual é belixada há pessoas que vêem um sapato é assim mesmo é assim e há coisas ainda muito mais estranhas há pessoal que é banido que nem sabem porque é que aconteceu várias pessoas juntam-se em torno de uma pessoa mandam aquilo abaixo depois como é tudo automatizado estás lixado ninguém vai ver nada e a foto era uma coisa insípida a foto ou uma imagem ou a piada ou uma frase havia critérios e agora há esta sensação de que mais lixado para quem quer fazer vida no caso dos comediantes que mais não seja para promover o trabalho pode ser um trabalho de vários anos ok agora tenho a presença digital nas várias redes de repente acaba tudo a rede social bom você está a incorrer você é já a terceira ou quarta vez este mês que não sei o que uma publicação não respeita o nosso guião você vai ser banido para sempre e eram só fotos de pintainhos só que o pinto isto aconteceu uma vez no twitter acho que não podia escrever pinto porque o pinto brasileiro é apenas mas como é que tu sabes que o meu pinto é esse pinto por acaso estava a falar de pinto de galinha não haver lugar para segundas leituras é que é mesmo isso é que a única rede social onde vem muito banido não fui mas estou aquelas temporadas sem poder publicar e interagir é o facebook e das duas ou três vezes que levei os 30 primeiro começa com o 14 e agora é que já vai nos 30 dias sempre que leve isso e tento depois alegar que defender-me não consigo sequer e depois aquilo começa a aparecer ou é possibilidades aquilo próprio eu assim o quê? então mas eu eu nem venho cá tanta vez eu venho cá uma vez ou outra eu estou a perder tempo com o quê? querem-me pôr 30 dias desligado disto é pá não é boa o que é que se lixe? eu cada vez tenho-me vindo a desinteressar mais das redes sociais embora em todas as redes sociais deve haver mas no twitter é mais visível porque é tudo de comunicação tudo à frente dos olhos sim para utilizar a mesma expressão há uma tendência canina para a denúncia vê-se no twitter qualquer coisa que fuja ali do guião de certas pessoas vai tudo denunciar não é muito saudável é aquele sentimento pidesco de vou denunciar o meu vizinho porque não gosto dele exato porque não gosto dele não é fixe não é nada fixe o twitter é a tal situação que eu estava a dizer ultimamente é que tenho interagido mais por lá não era toda uma rede social que interagisse ou fosse lá consultar até mas devido aos bans que tenho levado o facebook e o instagram também já estou um bocado farto comecei a explorar o twitter há dias fiz uma piada fraca fraquíssima má uma piada fraca sobre o Ivo Lucas ter ganho o globo de ouro e eu cheguei a um ponto que aquilo supostamente era atacar o Ivo Lucas e vi pessoas fãs do Ivo Lucas a retweetar aquilo porque não perceberam que aquilo era uma ironia face ao facto de ele ter ganho o globo de ouro e pessoas anti Ivo Lucas a partilhar também aquilo porque pronto perceberam que é irónico e eu comecei a pensar esta gente realmente eu acho que elas nem tentam perceber leem duas ou três palavras que é do interesse delas ou denunciam ou fazem like ou fazem retweet e criam aqui depois uma coisa que pá não existe se queremos arranjar um parentesco provavelmente são os filhos daquelas pessoas que ainda não estão mortas mas que veem as gordas de uma notícia e querem comentar a notícia apesar de não lerem a notícia o risco aumentou entretanto porque antigamente quando o jornal era jornal e havia alguma decência o título tinha que ver com o corpo da notícia hoje em dia como as coisas estão todas orientadas para os cliques por vezes o título não tem nada que ver com a notícia mas como há esta pressa de epá estou irritado não sei o quê isto são os filhos ou os netos dessa dessa malta e depois existe tanta pressa de fazeres notícia quem faz primeira notícia que eu por vezes noto as páginas noticiosas que eles enganam-se a escrever a notícia enganam-se no nome da terra enganam-se no título ou metem uma imagem que não tem nada a ver com a notícia a fome que é de ser o primeiro e dos likes é pá isso é assustador já pensei algumas vezes nisso é risível se viste à distância naquilo que o jornal e na figura do jornalista do poder que teve e na decadência é triste era um bastião da verdade hoje em dia está pés e mãos atadas à publicidade ou àquilo que os cliques podem eventualmente gerar são joguetes estão à espera daquilo que pode vir ou não a acontecer mas a notícia é apenas um background para os pop-ups basta abrir-os um jornal online e vês a notícia ou o texto é uma desculpa para pôr publicidade publicidade é jornalada sim, sim exato às vezes não sei se estou a ver um site pirata para ver a bola ou uma notícia do público ou uma merda assim eu às vezes quando não quero ver publicidade vou a um site pornográfico dá-te a chegar a um nível é porque é aquele pop-up abre assinar a newsletter depois quer subscrever e depois é publicidades no meio ao lado e onde é que está a notícia depois é as notícias premium que metem o título é pomposo às vezes a notícia tens que pagar pá não é por isso que depois Portugal as pessoas só não sabem nada sobre nada porque depois quando alguém se calhar procura um pouco de informação tudo bem que tens sempre outras formas de procurar a informação a internet supostamente veio para facilitar o acesso à informação eu acho em potência era uma grande coisa mas eu acho que foi um grande erro em teoria pode continuar a dar-nos muita coisa mas tem muitas armadilhas tem muitas armadilhas e uma dessas armadilhas vem desse eixo que é a velocidade quanto mais velocidade mais armadilhas há no processo é terreno minado dificilmente encontras a informação mais difícil ainda conhecimento se aceleras se aceleras não vês nada é só um boão é claro que isto tem várias etapas o pessoal mais antigo vai de queixar-se e o problema foi quando apareceu a televisão isto no rádio há sempre coisas que se perdem há sempre coisas que se ganham a velocidade aumentou a forma também como a informação é distribuída já não é no sentido de querer informar chamar informação a informação não sei se já é o termo certo de um lado a informação já não é a informação não há tempo para nada criou-se aquele fenómeno também de canais de notícias de 24 horas e aqui é quase um contrassenso é claro que o jornalista não é um artista está na fronteira do artista e se pensarmos no artista como aquele que escolhe aquele que decide o que entra e o que não entra o jornalista não sendo artista vai escolher aquilo que entra e não entra relativamente a uma verdade que ele acha que deve estar sustentado em factos e essas coisas todas quando deixa de haver tempo quando a margem são 24 horas não vamos escolher se escolhermos faltam-nos horas de material este critério de separar o trigo do joio perdeu-se partindo do princípio que além da merda há coisas boas ninguém fez essa triagem ninguém separou o trigo do joio o teu olhar já não está treinado para isso de tudo aliás eu acho que o teu olhar está para cada vez que está a ser treinado para encontrares merda dentro da merda deixa-me lá ver você tem a lente suja quando tens por acaso tem os olhos cagados quando tens uma lente suja o problema quando tens uma lente suja é que se te esqueces disso pensas que o mundo à tua frente está sempre sujo quando na verdade o mundo está limpo é muitos ativistas que agem de má fé conseguem descortinar maldade em frases inócuas o problema não está na frase o problema está na tua lente a lente está a cagada limpa a lente não é assim tão mal como tu pintas agora puxando um bocado a brasa à minha sardinha na comédia é mesmo isso eu acho que aquelas pessoas que se insurgem contra as piadas a malícia não está no comediante a malícia está em quem ouve a piada é quem interpreta a piada tudo bem que pode haver pessoas que digam que o comediante da forma que expôs a piada indicia uma coisa má tudo bem mas o comediante se calhar quando a escreveu não foi com esse intuito pode ter indiciado naquela pessoa isso e se calhar noutra não nós obviamente quando escrevemos a piada temos que escrever a piada de forma a que para já que achemos que é a melhor forma de apresentar para ter piada acho que isso é essencial eu não vou estar a escrever uma piada para não ofender ninguém ou para não traumatizar ninguém eu e isso sou muito sincero estou-me a cagar e sei que isto se calhar não é a coisa mais bonita de se dizer mas estou-me a cagar se vou ofender alguém ou se vou chocar alguém desde que eu consiga fazer rir se não conseguir espera lá então há aqui qualquer coisa que não está bem mas se eu fizer rir e houve alguém que se ofendeu paciência há pessoas que interpretam as piadas de forma maliciosa eu acho que já há pessoas que vão ver comédia só para estarem à procura de coisas que possam dar merda basicamente e isso é é estúpido é estúpido porque a comédia devia ser para rir devia ser um uma hora num espetáculo é uma hora de puro entretenimento em que estás-te a rir das piores coisas que há das melhores coisas que há do podre que está a sociedade e a comédia serve muito para isso para expor isso e fazer-nos rir disso nós passamos o nosso dia-a-dia vais dizer que a comédia serve terapia? é isso? também 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 já tínhamos falado nisso exato eu pensei nisso houve aqui um ensaio de conversas só que eu estava todo desgraçado tivemos que repetir a conversa estava assim à beira da boca por acaso estive a pensar nisso realmente é daquelas frases que os comediantes usam muito venho para aqui isto é minha terapia há aqui uma coisa é que quase todos os comediantes também fazem terapia realmente se pensarmos nos mais famosos aqueles com algum poder monetário todos fazem terapia ou seja a comédia falhou enquanto terapia porque eles depois foram para a terapia propriamente dito ou seja a comédia não é terapia para nada estava a ouvir uma cena do Bill Burr e lá há um momento em que é claro que isto é uma leitura que eu faço mas em que ele está a falar da comédia enquanto terapia e na terapia e percebe tanto numa coisa como outra percebes que não há nada que te possa ajudar verdadeiramente ajuda-te até determinado ponto mas há sempre qualquer coisa que está estragada eu olho para a comédia no aspecto imagina eu tenho um dia de merda no trabalho se põe ramal do trabalho levei duas ou três pisadas do chefe por ter feito merda fora os problemas que tenho dormi mal à noite porque a miúda não me deixou dormir todo rástico e assim foda-se só me apetece sei lá só me apetece apanhar numa merda qualquer tirar de uma ponte abaixo ou bater num gajo qualquer só porque sim ou levar no focinho só porque sim uma merda qualquer Há quantas pontes agora sobre o Tejo 3, 2, 1 não estou a brincar não foi nenhuma abaixo agora em 5 de Abril tens algumas debaixo da gama e há mais alguma sim é pá a de Vila Franca na verdade passa sobre o Tejo depois tens a das Lesírias quando pensamos a pontes sobre o Tejo pensamos só em duas abaixo da gama e a 25 de Abril embora a de Vila Franca passe se a pergunta sair no Trivial para o Suite são duas são duas mas há uma conversa qualquer para uma terceira não há? dependendo de onde ficar o novo aeroporto não é só estou a pensar ligando à tua ideia estou a pensar para facilitar a escolha evento mais suicidas fica perto de casa com mais pontos alegadamente há mais oportunidade para suicidares porque também deve ser uma escolha é pensando no eventual suicida já escolhi a forma de suicidar atirar-se da ponte mas também não deve ser qualquer ponte agora vou-me atirar tem que ter ali uma carga tem que ter ali uma carga é diferente suponho eu porque nunca me matei é uma coisa que ainda não aconteceu é sério espero não estar aqui a surpreender ninguém com a cara de morro que eu tenho a ponte 25 de Abril tem uma carga diferente a ponte baixo da gama o gajo matou-se tirou-se de uma ponte ponte baixo da gama estava à espera demais eu acho que a preferência pela 25 de Abril houve uma altura que tive a ver porque é que havia mais porque é que iam-me para a 25 de Abril também não tens duas porque é que vais para a 25 de Abril não vais para baixo da gama porque mas acho que é boa da altura acho que não tem a ver da altura porque a 25 de Abril é mais alta que a baixo da gama eu acho que queres-te matar não sabes nadar atira-te de uma ponte qualquer carga na altura agora sabes nadar convém ser uma grande aí vais para outra merda qualquer não vais para uma ponte vai para uma linha de comboio por exemplo estamos a ser um bocado sádicos mas imaginando que é um suicida hesitante quer-se matar mas não tem 100% de certezas então vai para uma ponte baixa porque assim podes experimentar a experiência de suicídio e depois é isto que eu quero para a minha vida barra morte vai para a ponte 25 de Abril a seguir isto é um roteio de suicídio não sei se exato tu já saltaste alguma vez de paraquedas? não ainda não saltei já saltei e na altura quando saltei que é também um suicídio não é? se correr mal é um suicídio também é uma boa ideia para os suicidas eu quando fiz tu vais o primeiro assalto vens sempre com o instrutor agarrado a ti ele é que puxa o paraquedas eu depois pensei se um gajo quiser suicidar vem aqui fazer imagina que ele está hesitante antes dele saltar diz ao instrutor olha e depois a meio do caminho imagino outra coisa aquilo que não sei precisar mas não é caso único mas há pouco tempo houve um piloto de avião que tinha problemas de pressão e suicidou-se e levou a malta toda com ele despenhou o avião imagina que o instrutor tem tendências suicidas estás a sentir o escroto dele atrás de ti não sei se dá para ouvir no ar o que ele tem a dizer amigo é só para dizer que eu vou suicidar e ele ah cara então eu paguei 100 euros e agora não dá para voltar para o avião fazer marcha atrás exato é mais aflitivo que o paraquedas não abrir deve ser isso estás bem estás na tua já superaste o medo é pá o que eu estou a fazer ok a adrenalina e de repente o gajo diz olha só para dizer que eu era gajo para fazer essa merda era gajo para ir ali só para pregar o cagasse ao gajo decidi que me vou suicidar e agora sabe não vou dizer já que é suicídio porque está nas suas mãos eu até tornei isto mais emocionante uma cordinha ou duas normalmente mas eu pus aqui mais 10 é tipo uma bomba agora você tem até escala chão você escolhe já lhe disse tudo a partir daqui é consigo exato isso era brutal isso era muito bom isso era muito bom acho que a pessoa morria logo de infarto tu estás em queda livre há pouco tempo mesmo que quisesse fazer já não faço porque a ideia é ter um gajo que quer suicidar atrás de mim epá desculpem lá não me meto nisso desculpem lá provavelmente atirava-me sozinho diga-me só não quer estar a depender de suicidas é a pior coisa não quero isto para a minha vida nunca dependi de suicidas não era agora não é agora epá mas isso é muito bom grande ideia grande ideia ainda bem que conseguimos reunir algumas gargalhadas à volta do tema suicídio exato é sempre é sempre agradável a questão das pontes também acho que fica aqui uma dica para o pessoal que quer ganhar a certeza começa por pontos mais baixinhos não tem 100% da certeza duplica a altura da ponta vai duplicando Portugal está cheio de pontos conhece o país e depois se quiser mata-se eu por acaso não sei qual é a ponta mais alta em Portugal será aquela no Porto? eu até diria que era mas essa não é mais alta essa é mais comprida em Aroca ao pé dos passadiços do Paiva fizeram uma os suicidas estão como que eram os suicidas estão como que eram fantástico mas sim isso era giro começavam tipo em aqueles viadutos pedonais estás a ver por cima das estradas isso era muito fixe muito fixe essa merda olha vamos ajudar aqui muito sentido a conseguirem cumprir o seu chão começa a haver uma vaga de pessoas a tirar-se de pontos eu vi este gajo atirar-se da ponta daquela ponta semana passada agora está desta e depois na outra ah matou-se agora finalmente está a ver que isto nunca mais acabava está a ver que esta maluquice nunca mais acabava parte de maluquice depois há essa facção puxando a maluquice pelo menos para mim é uma maluquice se calhar para ti pode não ser és adepto ou melhor se calhar não és adepto tal como o meu ainda não provou mas o que é que te parece esta ideia de comer insetos que é uma ideia que parece que nos estão a tentar impingir à força a carne vai acabar vai tudo acabar só temos insetos só temos insetos e a partir de agora um forcing da publicidade já está a entrar no mercado calmamente a tua opinião e depois pensando num mundo extremo em que realmente a carne acaba só há insetos a minha opinião é que se chegasse a esse ponto só há insetos para comer eu virava canibal o autor das viagens de Gulliver o Swift tinha uma crónica em que houve uma altura qualquer que houve uma fome extrema e a proposta dele era comer crianças não no sentido pedófilo grande Marcel sempre a dadas suas por acaso não sei como é que tem sido estes últimos anos a nível de natalidade em casa há mais uma posso falar pela minha já fizeste a tua parte já fiz a minha parte mas a nível de natalidade temos mais crianças eu acho que pós-academia acho que houve um aumento qualquer mas atualmente não sei dizer pensa-se muito na economia ah isto deixa deixa de haver de crianças são velhos e depois quem é que paga as formas até os pedófilos pá até os pedófilos deixa de haver crianças como é que eles governam vão começar a gostar de pessoas de idade normal vão ter que emigrar Portugal está a envelhecer provavelmente há pedófilos portugueses a pensar em emigrar este país não dá para mim é um país onde haja muitas crianças vou ter que ir para a África vou ter que ir eu agora não sei qual é o país africano em que haja uma natalidade eles também morrem muito também é fiz para o pedófilo não queria compromissos não há aquela ligação é só sexo é só uma vez duas voltando aos insetos o que é que te parece havias-te a comer insetos de forma regular? é tal coisa eu sou daquelas pessoas que metem nojo e que diz assim eu não vou dizer que não comia porque em caso extremo eu não sei o que é que faria é da mesma forma que o canibalismo não sei se não faria em caso extremo possivelmente para mim isso era um caso extremo se me pusessem na posição insetos agora é só insetos eu olho para uma barata olho para uma criança e penso assim o que é que fica melhor assado se calhar vou para a criança vou-te custar muito à primeira à segunda mas uma pessoa habitua-se eu agora à barata eu vou muito pela autoridade a ASAI já fechou casas por baratas nunca fechou por crianças e se calhar fez mal infelizmente as crianças tragam mais casas do que as baratas mas acreditando que a ASAI tem competências no assunto é preferível as crianças eu também preferia sempre crianças a qualquer outro tipo de coisa se me pusessem não é assim o gajo vai come crianças assa crianças descobre-se na cave tem um arca cheia de crianças assim opa tive-me prevenir eu pensava como não ia acabar uma pessoa prevenida agora agora também faz mal pessoas prevenidas parece uma besta eu não me estou a ver nesse cenário que estão a pintar muito rico em proteínas não conquistas não conquistas eu digo-te assim se calhar uns anos atrás caracóis era uma merda bem nojenta e hoje em dia há muita gente que come caracóis é super aceitável portanto já estou a perder mais ficam é de falar relativamente às crianças mais ficam para mim sim, claro eu gosto muito de carne gosto muito de peixe e ia-me custar imenso deixar de comer isso mas lá está não posso dizer que não iria comer insetos porque lá está eu como caracóis e o meu pai dizia ei caracóis isso é tão nojento essa merda como é que comes isso e ele não deixa de ter razão ele tinha razão realmente aquilo é nojento eu olho para o caracóis isto é nojento mas eu como aquilo eu gosto de caracóis e os insetos as baratas realmente fazem-me impressão mas sei lá um gafanhoto o gafanhoto por acaso é um bicho que eu já falei algumas vezes não aqui mas no podcast é um bicho muito engraçado porque sozinho parece que não faz mal a ninguém é essa a versão que nós temos no acidente agora se fomos ao Egito mas em África não podemos confiar nele ele sozinho moeda fixe aparece em fotografias impecável meia dúzia que é como quem diz milhões pronto fode tudo não cabe tudo não é comer fodem cagam em cima das colhetas fodem tudo estão os agricultores a bater em panelas para afugentar milhões e milhões de gafanhotos ou vem uma panela deve ser ano novo temos que respeitar as tradições acho que o pastor tem razão nisso tens razão e agora falaste nisso do gafanhoto e a imagem que me ficou é tipo os arrastões na praia um não assusta mas depois vêm boés e depois há sempre alguém que está a gritar ah, estejam quietos como se aquilo resolvesse é como se estivesse a bater está achinado tens de estar à distância não podes estar na situação mas à distância tem sempre graça o ser humano quando está numa situação de desvantagem situação quase há pouco utilizar uns os 300 na parte final em que percebes que os espartanos vão perder e percebes epá esta luta é risível houve ali uma razão pela qual aquela muralha impenetrável abriu uma brecha a partir do momento que percebes que vão perder é risível talvez ao Oriente há muitos países que estão habituados a comer insetos e aí não faz diferença é mais um dia não é? aqui a gastronomia aqui para o Mediterrâneo não conheço nenhum prato em que figura um inseto agora está a vilão pato uma espetada de grilos uma espetada de grilos mas está-vos a dizer isto vai mudar tudo parece que é só uma coisa simples de meter os insetos na nossa dieta e tudo fica igual não até o turismo se os pratos típicos deixam de existir já não há razão ou pelo menos há menos razões para visitar os países como a França ou a Itália o que é que tu vais fazer? comes uma pizza de escravelhos? para isso ficas em casa para comer insetos ficas em casa não há razão nenhuma eu gosto de conhecer países pela gastronomia comemos insetos todo ao lado o que é que vais fazer? para longe deixa-te estar aí o turismo desaparece desaparece ou não começam a criar como fazem com os cães começam a cruzar raças de insetos específicas dos países e fazem iguarias como grila francesa que só se come em francês não sei deixas em crígrim está a pensar assim muito à larga mas se pensarmos assim mais ao detalhe evidentemente há insetos numa zona do globo e depois havia importação de insetos é um escravelho do Egito era sushi sushi de escravelho o escravelho a dançar num prato por exemplo a azar deixava de ter razão de existir vai fechar uma casa porque está cheia de baratas é mais comida pá mais comida imagina ah vai fechar a casa porque tem gatos eu pensava que era mais concorrência desleal isto é concorrência desleal então os outros têm que comprar baratas têm que mandar vir baratas e você não precisa elas caem caem para dentro da panela isto não pode ser você assim mas agora que falas nisso tu por exemplo tu tens cotas importação e exportação de alimentos como é que ias aí é que é como é que tu ias contornar isso é a coisa que existe mais é isso e dá-se em todo lado não sei como é que seria essa cena do comércio provavelmente podia existir aquilo que tu disseste criar-se uma espécie de adega insetos maturados dentro de pipas e assim este escaravelho é de 2000 supondo que isto vai acontecer daqui a muitos anos este escaravelho é de 2100 por exemplo 2100 com toque de carvalho mais uma vez friso prefiro comer crianças há dois tabus que têm acompanhado a humanidade é o canibalismo e é o incesto o incesto de vez em quando uma pessoa esquece como há pouco disseste não sabemos se há irmãs por aí uma pessoa não sabe é assim eu acho que o incesto antes do teste da ADN provavelmente uma cara assim meio estranha dizias ah isto foi obra do diabo pronto vamos fazer outro vamos fazer outro o coisa ah caralho o nome dele Darwin da evolução o cabrão estava casado junto com uma prima e o gajo teve bem filhos deficientes e não sei o que é que o gajo quis provar com aquela merda se realmente há transformações boas e más não sei ele se calhar já era ativista e ninguém sabia a deficiência é uma construção social os ativistas não querendo ir por aqui que já fui uma vez numa conversa os ativistas da deficiência que propalam estas ideias de que o deficiente deve estar contente pela deficiência que tem porque é tudo uma construção social e até há pessoas que vão mais longe de amputar uma perna para se tornarem deficientes quando chega a esse nível eu acho que é a beleza eu acho que é a beleza de viver sempre houve coisas estúpidas em todos os séculos há coisas muito estúpidas há um livro não sei se é a história da estupidez um excerto de levar uma toupeira à tribunal por exemplo escava com uma horta leva-se a toupeira à tribunal ou seja a estupidez não é uma coisa nova o século XXI tem dado vários contributos há uma coisa que me chateia na cena dos deficientes e aí voltando a puxar a brasa um bocado à sardinha mas a sardinha é mesmo uma sardinha? é um inseto é um inseto ou então não não se sabe pode ser um grosamento de um inseto com uma sardinha e nasceu mas a carne desaparece os antigos carnívoros vamos passar a ser não, nós não somos carnívoros somos hominívoros mas para atalhar vão passar a ser insectívoros vamos comer insetos será que vamos ganhar as manhas dos fígans a partir de agora é hambúrguer mas tu sabes que aquilo é escravelho para nos enganarmos a nós próprios só por causa disso já não quero comer insetos porque os fígans são chatos que me apetassem eu não me quero tornar um chato desses é que num estádio intermédio nós estávamos a pensar num estádio em que a carne desaparecia num estádio em que a carne era pouca havia os fígans continuam a ser chatos pronto a cena deles depois havia os ativistas dos insetos outros chatos uma franja de chatos aquele que quisesse comer carne estou a imaginar alguém a comer alguém que trabalhou o mês todo para comprar um bitoque porque estourou o salário todo para comer um bitoque e o bitoque não sabe a nada estás cheio de nervos mas ele a comer é pá trabalhei este mês todo para comprar este bitoque e de um lado o vegan come uma salada come uma salada e do outro come uma barra de besores pá uma barra de besores e assim vamos a comer merda não me chatei é que o escravelho gostei gosta de merda peço desculpa interrompi-te mas entretanto não, não, não não mas pronto como eu estava a dizer uma coisa que me chateia é quando alguém faz piadas sobre deficientes por exemplo e existe quem se insurja contra essa piada a pessoa não é deficiente não tem nenhum familiar deficiente não tem nada a ver com deficientes se calhar é só deficiente mental mas isso não interessa não diagnostica exatamente e surge que é tomar as dores dos outros é uma coisa que pá não vou dizer que me chateia porque ao fim e ao cabo estou-me a cagar mas tem outras cenas onde gastar energia não te vais chatear se é uma merda que tu desconheces tu não tens nenhum caso não és deficiente sequer para que coisa tens um rapaz que é o Sérgio Sérgio Lopes sim, Sérgio Lopes um comediante de cadar de rodas participou numa coisa do Bruno Nogueira pá, ele faz piadas sobre a situação dele pá, ele tem imensa graça aí é que eu gostava que tivesse essas pessoas para se insurgirem contra ele, estás a ver? que ele faz piadas sobre o facto dele ter a deficiência que tem e gostava que essas pessoas depois fossem lá e surgirem-se contra ele e diziam ah, tu não devias mas eu sou deficiente e agora? e é tal coisa é a mesma coisa que já assisti e isto por acaso fez-me bastante confusão um comediante faz uma piada em que pá, faz um comparativo entre uma nacionalidade e os africanos quando trabalham nas obras e não sei o quê e o bar a casa onde aquilo está a conseguir ninguém ri com a piada e automaticamente já tinham visto que havia um preto é pá e a cena é olham todos para o rapaz o rapaz também é comediante e o rapaz está a se rir da piada e então eles começam a se rir ou seja eles tiveram de procurar a provação daquele rapaz porque é negro para se poderem rir foda-se meu se tu achas piada ri-te não tenhas medo de rir de coisas que têm piada o quê? ou vai ser o fulano do lado que vai dizer ah tu és uma merda de pessoa é pá e então és uma merda de pessoa mas és uma merda de pessoa divertida és feliz riste e ele se calhar é uma merda de pessoa infeliz pá e isso essa merda por acaso esconde um bocado mais uma coisa importada dos Estados Unidos se ouvires podcasts de comediantes dos Estados Unidos ou mesmo de Inglaterra o pessoal mais do lado percebes que isso é um tema muitas vezes falado quando é um tema sensível seja do que for seja de cor seja de relativamente por exemplo a transgénero será que há alguém no público que me possa guiar para saber se eu depois posso rir ou não isso também dava um belo sketch ou uma cena quase de apanhado porque imaginando que esse comediante negro riu o pessoal ok o gajo está a rir podemos rir e ele depois quebrava não eu estou-me a rir antes desta piada do preto estava-me uma piada do queijo e ainda me estou a rir com o outro atrás eu com esta de um tempo não acho graça desculpem lá então agora vocês riram-se assim que eu acabasse a sair daquela ia dizer que era racista e aí surgiria desculpem lá vocês são bem racistas vou revelar tudo eu combinei com o comediante em palco para fazer isto eu postei com o comediante que eu ia apanhar 50 racistas no público e acertei acertei por acaso são 51 que aquela pessoa não era para dizer são 51 racistas fica-vos mal mas eu ganhei 50 euros com a aposta exatamente se calhar sinto mais isso devido ao tipo de humor que faço que é mais mais negro mais agressivo então existe mais esse choque e por vezes sinto que as pessoas têm muita resistência a rir sempre ouvi dizer que quem faz este tipo de humor não ouvires uma gargalhada mas ouvis aquele som da lata de coca-cola também é muito bom porque a pessoa ri para dentro e não sei o que é o que é eu gosto de ouvir gargalhadas sou sincero é preciso haver uma pessoa descomplexada no meio do público que está-se a cagar e está ali só para rir e se essa pessoa começasse a rir aquelas que não se estavam a rir vão atrás e vão começar eu fui ver o boémio do Sinelo e estava um rapaz lá e o gajo ao início não se estava a rir estava bem acanhado e o gajo punch e depois punch e o gajo é canhado mas como aquilo a malta ia se rindo ia se rindo no fim o gajo já se estava a rir mais do que eu ou com outra pessoa ali ao lado é essa merda que as pessoas parecem ter medo de se rir e que alguém o vá julgar e essa merda é muito mal depois consegui divertir fica mais notório em casos quando o alvo da piada é por exemplo um negro é um transexual aqueles temas atualmente muito sensíveis acho que é notório este tipo de abordagem do público deixa lá ver onde é que está o meu messias onde é que está o meu messias está aqui a luz posso rir não sei se tem a ver com o público português esta coisa do rir o que é que acham de mim se eu rir desta piada extravasse a questão de ser o humor negro ou não é claro que depois tem mais preponderância em humor negro porque o julgamento que ele acha que isto passa tudo na cabeça dessa pessoa das várias pessoas o que é que as pessoas vão achar de mim agora vou para o inferno que já estamos naquela fase certamente o diabo é pá calma é lá vocês já não acaba aqui má ninguém já não acaba aqui má ninguém calma é um bocado que eu vou fazer revelações ampliar isto dificultem os critérios um bocado não pode ser se entram por uma piada então entra toda a gente tanto entras por uma piada mais agressiva como um trocadilho manhoso aí certamente o diabo tem sempre tem sempre espaço para essas pessoas tem sempre espaço para essas pessoas essas pessoas são do demónio são do demónio eu aqui a criar incendiários quando é mais uma arma no teu arsenal para fazer piadas sim eu já ouvi dizer que existe dois ou três comediantes acho que até um deles é lá em cima no Porto nunca vi mas a arte do trocadilho pá e ele é muito bom mesmo ele consegue estar ali 10, 15 minutos só a fazer trocadilhos pá e aquilo é porque lá está o trocadilho também dá trabalho fazer dois, três toda a gente faz manhosa ou não mas acho que o gajo faz mesmo trocadilhos bons consegue ter a sala a rir e isso também é o que eu costumo dizer eu acho que existe o humor cada um tem o seu estudo do humor e gosta mais concordo contigo obviamente que se for ali uma bengala recorrente que estás sempre a ir ali aquilo para nós se calhar como comediantes conseguimos até estar mais depressa então chateia-nos mais um pouco ou incomoda-nos mais um pouco se calhar o público em geral muitos não notam isso mas quando é bem feito também fogo é tirar o chapéu porque lá está um gajo conseguido 15 minutos ou meia hora ou 10 estar sempre a fazer trocadilhos e bons é de louvar eu acho que há espaço para tudo e ainda bem que há espaço para tudo na Netflix um especial de trocadilhos bom se calhar se calhar já alguém punha fogo a isto se calhar já atingimos o máximo e a partir daqui vamos cancelar a Netflix é para cancelar a Netflix é uma maneira para mim não dá se eu estivesse no público era aquela altura em que eu ia ver um cópia lá fora deixo o ambiente brilhar aquilo é para o público não é para mim eu acho que acima de tudo é isso que tem que acontecer e infelizmente já existiu uma situação num bar em Lisboa de uma pessoa do público não gostar de uma piada e insurgir-se contra o comediante ameaçando-o até comediante e não sei o quê e acaba por estragar ali a noite só porque não gostou de uma piada ou porque achou piada ofensiva eu acho que nada justifica isso é do género pá não gostas sabe o que é que faz tu disseste estragou a noite porque normalmente o comediante não tem aquele espírito hooligan se fosse um hooligan ganhei a noite e agora vai haver uma ocada vai haver uma ocada deixa-me acabar deixa-me fazer os meus 10 minutos espera lá fora e a seguir agora só vou fazer trocadilhos e tudo e a seguir vou azancar em ti não é nada só para ter mais vontade para ter é o trocadilho que te irrita não é? então vou fazer aqui mais 10 mas é uma merda que eu acho que Portugal pronto ainda não tanto que essa pessoa não era portuguesa que se surgiu mas em Portugal acho que felizmente ainda não temos malta dessa que se surge que se levanta e quer bater incomodiantes e coisas assim eu acho que vai ser só uma questão de tempo aconteceu aquele fenómeno com Will Smith e o Chris Rock nessa enfiada aconteceu logo uma data de coisas o mais célebre foi aquele que subia o palco e queria dar uma facada salvo erro não era? acho que sim mas depois veio dizer que foi acho que depois aquilo nem era contra ele foi para chamar a atenção com um problema qualquer acho que acho que foi uma merda assim se quisesse dizer merda porque é que não disse foi um poema de amor antes as coisas pareciam estar mais distantes é claro que não tem nada a ver com a comédia mas meses depois aconteceu aquilo que o Salman Rushdie aquilo que é procurado pelo mundo islâmico a parte mais radical e que subiu também salvo erro com uma faca ainda foi ao olho podemos ver que a experiência faz a diferença o outro sem experiência não fez nada e acho que com alguma experiência já conseguiu furar o olho ao Salman Rushdie isso é preciso trabalhar parecem coisas diferentes um vem de um fundo dito radical é claro que depois há contra-narrativas e outro é comédia como algo já radical no sentido temos de nos insurgir se há forma a ligar estas coisas é a partir do momento que alguém está à nossa frente e alguém normalmente num palco supostamente num patamar acima a nível de notoriedade diz alguma coisa que nós não queremos ouvir e se dá-nos o direito seja dar facadas seja dar poemas de amor ou então como Will Smith não gosta uma chapada no outro o público depois pode defender-se àquela máxima o público tem sempre razão alguém do público deu uma facada e depois alguém diz já o público tem sempre razão é isso que se vai ouvir no tribunal quem é o gajo levou uma facada ficou sem um rim ah mas o público tem sempre razão e o juiz pronto está resolvido quando foi o Will Smith tu tiveste 10 pessoas que defenderam que ele tinha razão ponto muito interessante para perceber que há muita gente a achar que aquilo que Chris Rock disse que pode ser ofensivo ou não está no mesmo patamar que a chapada do outro e foi merecido para quem andava assim um bocado perdido os comediantes são a exagerar não sei o que aquele gesto eu acho que foi ilustrativo foi ilustrativo do que é que do que é que se avizinha as coisas levam tempo a chegar cá a chapada do Will Smith deve vir de barco daqui mais 5 anos está cá aquela chapada à terra da cara de algum comediante português como comediantes temos que nos porque a ver disso e antes de chegar a casa chapada contamos uma piada que achamos que é boa e que merecia gargalhada se o público não rir a gente desce e bate no público tudo isto e rico desta piada depois quando chegar a cá a gente já viu emboé da gás até lá portanto depois já podemos levar uma a outra que não há problema a ligação entre comediante e público nós partimos de um pressuposto muito complicado é que o público sabe avaliar o que é que está ali a acontecer é claro que o contrário também é muito estranho o comediante está num patamar de tal forma elevado que é outro ser também isto não pode acontecer darmos logo esta de barato de o público vai entender tudo aquilo que eu digo se há estúpidos em todos os núcleos sejam núcleos políticos qualquer ideia porque é que partimos do princípio que a partir do momento que a pessoa está num público é uma pessoa que sabe há aqui qualquer coisa se a pessoa é estúpida fora do público enquanto está na rua assim que integra um público de comédia já é homem evidente já sabe tudo não pode falhar há a possibilidade de não entender o que podes dizer é independentemente disso o artista deve conseguir contornar isso de que vale o comediante ter razão a culpa foi do público se o resultado é a prestação foi fraca mesmo que ganhes essa batalha de quem é a culpa o resultado é a mesma coisa é uma prestação fraca sim percebo o que tu dizes mas lá está acho que aí eu muito sinceramente não estou a avaliar se o público vai perceber a piada ou não vai espero que perceba não é? mas... também seria deixado também seria se fizeste isso mecanicamente imaginando isto de uma espécie de jogo trata-as começas com uma sala de 50 pessoas primeira piada ria-se 49 e há um que não percebe tu põe-te no caralho acabas o espetáculo só com 10 pessoas aquelas pessoas que se riram do princípio ao fim vocês sim vocês são um público impecável o resto desculpe mas vocês não estão capacitados para o meu amor não mas lá está eu acho que acima de tudo o comediante tem que tem é que estar focado em fazer rir fazer o seu melhor a nível do seu trabalho do seu texto e quando eu há pouco dizia que tento fazer a avaliação da casa a reação às minhas piadas não é tanto se perceberam ou não perceberam é se realmente elas tiveram o intuito que eu quis que era criar gargalhada ou não depois isso do perceber para mim acaba por ser subjetivo porque depois não sou eu que tenho que ir para casa pensar se será que perceberam que eu quis dizer isto é pá sou sincero estou-me a cagar a pessoa é que depois quiser ir para casa e pensar é pá aquela piada será que foi isto é problema dela o que eu quis foi a minha ideia desta piada é dizer isto eu fiz a piada o pessoal riu eu acho que percebeu se calhar só se riu da forma como eu a disse pá mas nem vou pensar nisso não vou pensar nisso e acho que atualmente não deve haver nenhum comediante ou se existe devem ser muito poucos que se preocupam em que a pessoa tenha percebido da piada ou não que o intuito lá está é fazermos rir os outros é entreter é aí que nós também temos que estar nós também não temos que ser mais do que não temos que nos fazer mais do que o que somos nós somos puros entertainers que estamos ali para entreter pessoas que querem se rir e mais nada não temos que ir para ali ensinar pessoas ou dar lições ou aulas ou seja o que for quem quer ser isso os tais ativistas e tudo mais é pá à vontade façam a cena deles eu acho que como comediante tenho que fazer rir as pessoas se conseguir ao fim de uma atuação tiver maioria de gargalhadas tiver tido boas gargalhadas ok o trabalho foi feito está bom o que é que não foi feito vou rever vou tentar melhorar tudo bem e acho que é esse o trabalho agora ter que estar ali porque senão vamos entrar naquela coisa que é eu faço a piada dou a pantos e depois vou fazer o que? vou explicar a piada olha o que eu quis dizer com esta piada foi isto e isto e isto pá agora vamos para a próxima set up pantos esta piada acho que isso então era tinha de haver uma espécie de pós-espetáculo não, não, não vocês não vão para casa vocês são um perigo vocês vão para o Twitter pois sei que a piada é assim porque sentem-se que agora vou explicar a piada não sou de público assim pô muito selvagem e no fim pós-jogo e no fim fazem um teste se tiverem 80% no teste é que podem sair caso contrário repetem ficam aqui já me aconteceu uma vez já fez caudal já, não quero vocês depois pensam fiz uma piada sobre gatos e vocês pensam que eu estive a falar de fome em África não, não, não não posso confiar em vocês não posso confiar em vocês do ponto de vista dava para um segredo tipo conferência de imprensa pós-jogo de futebol estás a ver em que fazem as questões ao treinador e aos jogadores o que é que achou do jogo o que é que quis com esta tática e tal fazes o mesmo isso é problemático quando o comediante deixa de dar relevo ao ato de fazer rir mas começa com aquela ideia isto agora é mais para fazer pensar ou para passar uma mensagem e aí é que tens destes problemas é pá, não estou a passar aquilo que quero passar agora quando o teu intuito é só fazer rir não há grande problema e até pode dar-se o caso de numa conversa com alguém do público perceberes que o entendimento dele até é melhor do que o teu entendimento da própria piada agora quando tens uma espécie de agenda é uma dica que eu dou um pós-espetáculo que é para não haver segundas interpretações cada comediante depois também sabe de si e ele é que sabe o que é que quer fazer eu pessoalmente sou sincero eu acho que a minha função é entreter as pessoas é fazer piadas as pessoas rirem não são piadas para fazer pensar seja o que for se quiserem pensar sobre elas estão à vontade e se calhar a conclusão que vão tirar no fim aquele gajo é uma besta via-se a tirar de uma ponte já das altas nem é que já ir para as altas ou faz aquele teste de paraquedas com várias cordas a baixa agora está com boé candidatos quer experimentar as baixas não consegue já tem uma fila de espera ah o pessoal o que é que está a dar ah o pessoal agora está a ver se gosta a minha visão é essa mas também respeito quem queira passar uma mensagem queira que as pessoas pensem sobre aquilo e saiam dali sem dúvidas mas aí também te digo na minha ideia é se o teu intuito é passar uma mensagem e que queres que não haja mais interpretações então tu quando estiveres a escrever piada também tens o teu trabalho redobrado em teres a certeza que não vai gerar muitas interpretações tem que estar clara o suficiente mas depois até que ponto é que isso tem piada não tem não sei percebo quem o faça vou dar uma triste notícia por mais claro que a piada seja há sempre lugar para as duas interpretações a interpretação não está do lado de quem escreve está do outro lado e se do outro lado alguém diz que está um gato quando a piada é sobre um cão não há grande coisa a fazer a interpretação está é errada de uma ponta à outra mas não há nada que possas fazer é um bicho que ronrona não passa cartão a dono e mesmo assim não, não isso é um cão ou pior não, isso é o que? isso é o Nuno Marco ai, porquê que eu usei o Nuno Marco? agora veio-me assim à cabeça não era nada disso não, isto não tem aqui ligações não tem ai, porquê que ele disse o Nuno Marco? não, foi uma coisa ao calhas uma coisa ao calhas assim, a jeito da chega final o que é que tens visto nos palcos pessoal que já disseste o Miguel Vaz a Mora não falha que tens gostado de ver mais pessoal que tenhas gostado de ver assim nos últimos tempos? eu sou sincero de há uns meses para cá tenho visto pouca coisa porque tenho sido pouco de casa a malta que está que está aí a atuar regularmente seja no Comedy Club ou noutros circuitos noutros pares acho que qualquer um deles é bom pelo que tenho visto no Porto as poucas vezes que fui lá pá, tens N bons comediantes cá em Lisboa também acho que estão a aparecer novos que ainda não os conheço e já estou a ouvir falar tens muitos deles pá, eu se não vou estar aqui a dizer não me vou me esquecer de alguém vai ser ingrato posso depois fazer uma lista enviar-te e é tal coisa é acompanhar tu és do Algarve não é? o Algarve acho que agora tem umas noites o Iarifar o 8000 quem não conseguia ir tenho trabalhado nesses dias eu para acaso tive para ir agora dia 1 dia 1 não me davam mais jeito na semana a seguir mas eles me daram para dia 1 então não consegui ir mas pá malta que tem ido aí tem sido malta fixe o Vitor Costa como já tinha falado contigo tens aí N comediantes muito bons segue tipo páginas de comédia nas redes e e vês quem tem estado a atuar e certeza absoluta que é malta que já tem estado a atuar muitas vezes e então são bons podem não ser muito bons eu falei do Miguel Vaz porque realmente pá é o que se enquadra se calhar mais com o tipo de humor que faço e realmente é quase unânimo no make ele é mesmo bom muito bom não sei se foi o Falcão ou outro alguém aqui acho que também já recomendou já foi referido já foi falado exato dá a ser referido a alguma recorrência gosto muito mas eu também por norma sou um público fácil gosto eu gosto muito de comédia desde que me façam rir e pá e tenho uma postura fixe e até agora não tenho conhecido ninguém que tenha tido posturas desagradáveis e tem-me feito rir na sua generalidade é ir acompanhando tens aí malta a criar noites o Moura posso dizer o de Moura está agora a dinamizar umas noites o Moura Negro e não só convidarem muitos comitiantes e então é um que está aí o David Pinto um amigo meu também o Moura Negro tenho um grande amigo meu posso dizer que é o Anselmo Anselmo Oliveira falo dele eu gosto dele como comediante gosto muito do que ele faz tipo 5 estrelas gosto muito dele mas isto é o broche diz, diz o que é que ias dizer é um broche que estou a fazer o Anselmo mas ele sabe ele sabe que isto fica-se bem não tenho problemas neles em fazer aos amigos fazes tudo sim só não como milhares aos amigos onde é que as pessoas podem seguir eu depois ponho os links mas se tiveres alguma coisa para promover eu agora vou tentar começar umas noites de comédia no Marquês de Pombal juntamente com o Carolina Pinto que no Instagram foi o que ela disse vamos estar dia 27 de Outubro a primeira noite esperemos que corra bem e a ideia é depois passar a ser semanal é assim para já a coisa mais recorrente que vou fazer e depois eu vou atuando por aí depois já não com a regularidade que já atuei antes mas vou sempre que tiver uma oportunidade vou estar aí agora 20 de Outubro vou à Noite do Moro Negro do Moura 22 vou ao Zenit e acho que para já é isso e depois andei a ver o que é que surge o que é que dá para ir agora tenho que gerir muito bem as minhas cheias deste caso que isto não pode ser a loucura como era antes tenho um projeto que é assim merece o tempo despendido fora de palco alguma coisa que tenhas visto seja Netflix seja Youtube que tenhas gostado muito e queiras deixar aqui para o pessoal ver eu sou sincero eu não sou um grande culto a nível de séries e essas coisas posso dizer que se ninguém viu aconselho Better Call Saul eu sou grande fã da série estou agora a ver o Jeff Dahmer porque Dahmer ou Dahmer no inglês também não é grande merda e então porque toda a gente fala e então estou a ver e estou a gostar mas de resto isto é que é psicopata não é um psicopata um serial killer é um serial killer exato atualmente não tenho muito tempo para muita coisa o tempo que tenho é para ver se está é para a minha filha ah não eu pensei que ias dizer o tempo que tenho é para os serial killers exato é para ir para a ponte agora estou com o contador baixo das pontes a contar ficou alguma coisa por dizer ou maldita se bem que nunca podemos ter a ambição de concluir seja o que for pode haver uma segunda ou uma terceira ou uma quarta maldito acho que se ficou pá toma-me aborrifar para isso paciência já está já está portanto ainda por cima não sou eu que vou editar isto por isso não é algo que me preocupe ficar por dizer fica sempre coisas por dizer mas é o que tu dizes nunca se sabe se amanhã não haverá outra conversa e se fala de outras coisas quero só mesmo agradecer o convite sei que não sou assim ainda ninguém com notoriedade na comédia e espero que tenhas gostado da conversa o tema suicídio acho que ainda tinha sido tocado aqui sempre bom não estou a ser irónica é sempre bom de tocar num tema diferente e além de que pronto disse que numa situação extrema via-me a comer crianças num sentido pitófilo mas se me puserem nessa situação não há outras crianças desculpem lá desculpem lá mas e há uma coisa que imagina que cá insetos viviam na China mudaram-se para Portugal não é que é um sítio bom ninguém nos come estamos bem estamos bem e de repente começam a desaparecer então onde é que está a tua irmã? teus 58 irmãos tu queres ver que o Salvador que o Salvador não tinha cereais e meteu os teus irmãos todos no leite epá eu não quero alongar muita conversa agora estou aqui a pensar se calhar a primeira fação que vai aderir a isso dos insetos serão mesmo os betos eu estou a ver betos a comer insetos mas pronto eu deixo isto aqui no ar aqui há duas formas de entender isto a via da necessidade será mais barato e então quem tem menos posses vai aderir ou se é pela via do prestígio como é que a publicidade vai conseguir jogar é uma coisa exótica vamos comer e queremos ser os primeiros do ponto de vista do inseto o inseto vai estar boi da mal eu pensava que estava bem aqui e o inseto já é um bicho esquivo o grilo está a cantar se uma pessoa se aproxima para de cantar é da tímide com esses traumas vão desaparecer familiares e ele nunca mais vai cantar tu ao dizeres que não vais comer insetos podes estar a fazer com que eles encontrem na tua casa um abrigo e sejas um abrigo de insetos pois e pela quantidade de livros que tens aí olha que são bem amedecíveis alguns não como insetos posso comerciar sim faço isto uma espécie de quinta de insetos ah apanhei-vos enganei-vos e vejo a porta ponho uma coisinha a tapar a porta que é para não fugir que eles são baixinhos são mecanitos ou seja pedras isso tudo com rede calmesquiteira que é para eles não passarem olha grande ideia grande ideia fomos apanhados fomos apanhados fugimos da casa do Salvador será que nós vamos chegar às moscas logo? eu acho que a mosca este ano pelo menos aqui na minha zona e já vi muita gente a queixar-se há muita mosca mesmo se comêssemos moscas era um bom ano para nós o problema não está nas moscas está na nossa mentalidade é como se fosse um guru motivacional o problema está no mindset moscas com a fortuna como é que estava santes em demasia moscas fazer um um ensopado de moscas e há de criar mais animais que talvez nunca tenha sido registado num ataque aos humanos estou a pensar no camaleão o camaleão começa a ver os seres humanos a comer moscas até mas que é isto até mas agora há concorrência concorrência desleão já tu estás a passar num sítio com um camaleão de repente vê-te uma língua ao olho o que é que se passa aqui essas moscas pois o camaleão mete uma ação na autoridade da concorrência e tu fazes dumping e essas velas pois vai ver é que o camaleão consegue comer de uma a uma com a língua e o ser humano pronto está dependendo da tecnologia há de arranjar uma tecnologia que há de criar moscas é uma espécie de aviário de moscas e o camaleão um dia vê um documentário sobre isso passa-se dos cordes e dá um tiro dá um tiro na cabeça vai para uma ponte vai para uma ponte e atira-se só que a língua ficou penderada lá em cima e faz body jumping vê-se o camaleão para cima e para baixo é um pega-monstros é isso mesmo é o camaleão e tu olhas para o lado de vez 50 a fazer a mesma coisa parece uma cortina na ponte só de uma cortina de camaleões depois começam a pensar mais valia ter saltado paraquedas e depois começam a olhar lá para baixo será que nós gostamos de peixe ou não eu Obrigado.